E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Benevides aqui trazendo mais um vídeo E galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre um zinho misterioso Que zinho é esse, Bene? Fica aqui comigo que eu vou mostrar pra você Esse zinho pode ser a sua salvação nessa crise, cara Pode ser o processador que você tá precisando nesse momento difícil aí Que a gente tá passando pra montar um PC Gamer aqui no Brasil, tá bom? Então vamos fazer um combinado, galera? Se vocês curtirem esse vídeo, deixem um like aí que é muito importante, ajuda muito o canal E se inscrevam no canal se não forem inscritos Porque galera, a gente tá quase batendo 5 mil inscritos aí, galera Então esse ano, hoje em dia eu quero bater 10 mil inscritos E eu conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Se puder apoiar meu trabalho, eu vou ficar muito feliz Então tá bom, galera, já deixou o like aí, vamos começar nosso vídeo O assunto de hoje é zinho É o seguinte, quando a gente fala de zinho Principalmente pra montar um PC Gamer aí do zero Muitas pessoas vão falar pra vocês aí Optarem pela plataforma Placaman X79 Que tem ali a de zinhos ali E5 V2, né? Que é muito famoso aí, o E5 2620 V2 2650 V2 e por aí vai Ou a plataforma X99, né? Que tem vários zinhos aí bem famosos também Que o pessoal faz bastante vídeo Mas é o seguinte, você talvez não tenha dinheiro pra comprar tudo Você quer comprar só um processador Então talvez esse vídeo seja útil pra você Por quê, galera? Eu tava batendo a cabeça no último mês aí Pensando o que eu ia fazer pro meu PC E eu falei, cara, eu não tô com muito dinheiro agora Pra montar um PC do zero Será que eu junto mais e monto uma plataforma em um kit Com a Placaman X79 Com um zinho bacaninha aí que rode tudo? Eu tava pensando seriamente em fazer isso E minha Placaman é uma LGA Ones 55 Só que eu não queria muito fazer upgrade nela Nem pensava em fazer upgrade nela Por quê? Porque ela tinha uma BIOS desatualizada Mas eu achei um vídeo na internet bem bacana Um cara ensinando um tutorial aí de atualização de BIOS Que eu tinha visto nos fóruns e tal também Pessoal, acabei chegando nesse vídeo depois Que eu consegui atualizar a BIOS aqui da minha Placa Mãe Ficou perfeitinho, ficou show de bola Agora ela é compatível com os zinhos Que são aí suportados por essa plataforma A LGA Ones 55 Não adiantaria nada eu ter aqui a minha LGA Ones 55 Sem a BIOS atualizada Pra identificar e reconhecer esses processadores Mas, pois bem, pra minha surpresa eu consegui atualizar a BIOS Eu falei, cara Aí eu pensei comigo assim Pô, vou comprar um zinho pra essa plataforma Vai dar um gás aí Vou rodar vários jogos Que atualmente eu não rodo Porque até então Eu tô com o meu E3 de segunda geração, cara PC antigo, né? PC antigo E eu tô suando aqui Minha testa tá brilhando Mas tudo bem Vamos continuar Aí eu falei Pô, agora eu vou comprar um zinho Então comecei a pesquisar Vamos olhar aqui na tela O que eu comecei a pesquisar então Pra vocês verem comigo Vamos lá Aí pesquisando os processadores no Aliexpress, galera Compatíveis com o Socket LGA Ones 55, né? Pra quem tem essa placa-mãe E o vídeo vai ser destinado Pra essas pessoas que tem placa-mãe Ones 55 aí em casa, tá? Então vai ser focado nesse nicho Então é muito provável que você tenha, tá? Ou se você não tiver É provável que você conheça alguém que tem essa placa-mãe Tá bom? Então vamos lá Aí beleza Eu comecei a pesquisar os processadores compatíveis com essa placa-mãe E ver os preços, né? A gente chega, por exemplo, no i7-2600 Você consegue perceber aí na tela Que é um i7 segunda geração Um i7 que roda bastante jogo, bem bacana Socket LGA Ones 55, um quad-core Tá custando 566 reais hoje Tô gravando esse vídeo dia 1º de fevereiro de 2021, galera O dólar R$5,40 é pouco Aí eu falei Rapaz, não tem como comprar um Um Core i7 desse Porque quase 600 reais Como que eu vou dar esse dinheiro só no processador? Então Então eu acabei chegando Nesse Zion aí E3 1230 V2 Muito querido pelo pessoal que tem essa placa-mãe Ones 55 Né? O Socket LGA Ones 55 E um precinho muito bacana Esse processador tem um desempenho muito semelhante Ao i7 que a gente acabou de ver Ao i7-2600 O i7 segunda geração Pô, então você pular aí de um i7 Por quase 600 reais 570 reais Pra um processador com o mesmo desempenho No nosso caso, o nosso Zion Por R$290 Aí basicamente Você compra ele Já é um avanço muito grande Mas eu pensei Cara Não é todo mundo que tem praticamente R$300 Ainda pra dar num processador E as pessoas tem Ones 55 em casa Gargalando aí com o i3 Que pode ser o caso semelhante ao meu A um Pentium, por exemplo E Quer trocar um processador Quer pegar um Zion bacana E eu cheguei no Zion, galera Muito pouco falado pelo pessoal Tem muito pouco teste na internet E eu falei assim Rapaz Esse Zion pode ser esperando de muita gente nessa crise Eu resolvi chamar ele de Zion misterioso No título do vídeo, né? Porque pouca gente fala sobre ele Aí eu pensei assim Rapaz Esse Zion Tem pouco teste Pouca gente recomenda ele E pode ser salvação pra muita gente, galera E que Zion é esse? Vamos ver aqui na tela E galera O Zion que eu achei Eu decidi comprar aqui pro meu PC Pra mostrar pra vocês como que vai ser Essa compra do processador E o teste Qual o desempenho realmente que ele vai ter em vários jogos Eu vou fazer uma playlist enorme De testando um jogo por vídeo Em várias configurações Acho que vai ficar bem bacana Nosso estilo aqui descontraído Mas antes de continuar o vídeo aqui, galera Deixa aquele like, Marutinho Que me ajuda muito, por favor Escreve no canal pra gente chegar a 5 mil inscritos logo Tá bom? Por favor Vai ajudar muito demais mesmo Agora vamos parar de me indicar like E inscrito É Esse processador, galera É um E3 1220 V2 Porque todo mundo Tem os olhos voltados pro 1230 V2 Que equivale os 7 ali Segunda geração E pouca gente E pouca gente fala do E3 E3 1220 V2 Ele equivale Ele equivale basicamente ao E5-2500 Ele tá superior ao E5-2400 E perde ali por uns pontinhos bem poucos ali Bem pequenos Pro E5-2500 Mas fica basicamente no mesmo nível que ele Só que esse Zinho tá custando 160 reais Quanto que tá custando o E5-2500? Vamos olhar aqui agora E galera Olha só Esse Core E5 aí, galera E2500 Que é compatível Tá praticamente pare a pare ali Com o Zinho 1220 V2 Tá custando praticamente com frete 240 reais, cara De 160 pra 240 Pra ter praticamente o mesmo desempenho E galera A diferença aí é de 80 reais, cara Basicamente é isso, né? De 160 pra 240 reais Pra ter basicamente o mesmo desempenho E se você tiver apertado nessa crise, galera Eu recomendo pra vocês Eu recomendo pra vocês Recomendo pra vocês Nosso E3 1220 V2 Tá? Já comprei ele Vou trazer teste Se você tiver em dúvida aí Se vai comprar ele ou não Espera um pouquinho Que eu vou fazer muitos testes aqui Tem pouco conteúdo dele De qualidade no YouTube Pouquíssimos vídeos bons só E a gente vai fazer muitos testes dele Se Deus quiser Chegando tudo certinho, né? Vamos ver ele Qual o desempenho Pra vocês verem No termos de pontuação Aqui nos sites da gringa aí Que mostra desempenho Comparativo de processadores Vamos lá E galera Eu tô no site americano aqui Salve o gano americano Que é o User Benchmark Ele reúne Uma coleção muito grande De benchmark De vários processadores, galera E é muito bacana Que o próprio usuário Vai lá e faz O benchmark do seu processador E disponibiliza pro site Então o site Vai reunir uma quantidade Muito grande de benchmark A gente pode fazer os comparativos aqui E tem uma ideia De como que fica Aqui eu vou testar O nosso Zinho 1220v2 Com o i5-2500 Com o comparativo E o i5-2400 Então eu vou até trocar aqui Vamos começar com o 2400, tá? Pra gente ter uma ideia Da diferença entre eles, né? Da pontuação E depois a gente parte pro 2500 Tá bom Do nosso lado tem o Zinho aqui Que a gente percebe aqui Já em velocidade, galera Não sei se vai aparecer pra vocês Eu vou ficar pequeno Aqui no meio Pra gente ter uma ideia Da pontuação Então vamos lá Aqui do lado do Zinho A gente tem de velocidade Efetiva, galera Mais 4% de superioridade Em relação ao i5-2400 Já em pontuação média A gente tem 7% A mais do nosso querido Zinho Em relação ao i5-2400 Aqui a gente pode ver as pontuações Em relação à memória E aos cores E aos núcleos Dos processadores Percebe que a pontuação É superior A questão da pontuação De overclocked Também vence O nosso Zinho é 3-1220v2 E a gente percebe A superioridade dele Em relação ao i5-2400 O i5-2nda geração Vamos ver o i5-2nda geração Um pouco superior Que é o i5-2500 Pra gente ter uma ideia De como que fica Essa situação Aqui Nessa média de benchmarks Dos usuários A gente percebe o que? A gente percebe 1% a mais aqui Em relação à velocidade Do Zinho Em relação ao i5-2500 Do outro lado também A pontuação média A gente tem mais 1% No Zinho E nesse conjunto De combinações Nessa média A gente percebe Uma superioridade 2-5-2500 Em relação ao nosso Zinho Mas você percebe Que aqui nos dois primeiros No teste de velocidade E pontuação média O Zinho está 1% a mais Então eu fico seguro Em dizer que É basicamente O mesmo processador Não é igual Vou deixar claro Que não é igual Pra quem é mais detalhista Mas está para e para No desempenho E nos testes Que eu vi pela internet E que a gente consegue perceber Aqui pelo site Então está aqui Então está aqui A nossa recomendação A minha recomendação Para você Que tem placa-mãe De socket RLG A1-55 Para você saber Você pode ver pelo CPU-Z Que é fácil ver pelo CPU-Z Qual é a configuração Do seu PC E você descobre o socket Na sua placa-mãe Se você conseguir Atualizar a BIOS Ou se ela for atualizada Está aí uma ótima opção Para quem quer ter Um processador novo Um pouco melhor E sem querer gastar tanto Tá time? E claro Esse aí vai ter um desempenho De um Core 5 De segunda geração Um 2500 E vai rodar bastante jogo Apex Legends Fortnite Valorant CSGO Os jogos são leves Vai rodar Jogos também Triple A Resident Evil 2 3 Ex-Remakes Um jogo de tiro Claro Vai chegar aos 100% Nos jogos de Battle Royale Mas vai garantir Uma quantidade boa de FPS 40 50 FPS Depende aí Fortnite Da configuração Que vai estar E nos outros Até mesmo 60 frames E os jogos um pouco mais leves E também vai dar Para fazer live Vou trazer live Para a gente testar aqui Mas claro Fica atento a uma coisa Eu não recomendo Esse Xeon Para quem vai montar Um PC do zero Eu recomendo ele Para quem já tem Uma placa-mãe 155 E quer fazer um upgrade Porque se você montar Do zero Vai sair mais barato Um Xeon E5 2620 Por exemplo V2 De uma placa-mãe X79 Vai sair muito mais barato O Xeon Que em relação a esse Vai ter um desempenho Muito superior Por causa do número De núcleos Os números de threads Que esses Zios da plataforma X79 E também a X99 Oferecem Para o consumidor Mas se você não vai gastar dinheiro Com placa-mãe E já tem uma 1155 Galera Esse Zio é muito bom Se você quer investir mais Para essa placa-mãe Vai no Zio 1230 V2 Esse aqui é o 20 O 30 a gente viu Que está 200 e pouco 260 280 Não lembro agora Mas eu mostrei na tela Anteriormente Nesse mesmo vídeo Então é isso galera Está aí minha recomendação Nosso Zio desconhecido Por muita gente Eu vou ficando por aqui Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Ou que você tenha curtido O conteúdo Ficou aí uma luz Uma chance Para você comprar Eu vou pedir muito O seu like Para você se inscrever no canal Para ajudar a bater 5 mil inscritos Logo logo E 10 mil inscritos Esse ano galera Dos 2021 aí Você tem que sair Chegar a 10 mil inscritos E é isso Um abraço Um beijo E um queijo É isso aí Valeu time